E aí galera, Tubarão na área, trouxe com vocês hoje mais um vídeo de rest, galera, aqui na jangada, tá rapaziada? Vamos aqui brincar aqui a paradinha aqui, cadê o jogo tá parado? O jogo tá em pausa? Rapaziada, até agora não chegou nenhum bicho aqui pra gente aqui, ó, ó, a parada aqui, como é que vai fazer? Tá vindo? Tá vindo pra cá, hein galera, vamos pegar ali, ó, vamos pegar ali, show de bola, lançamos longe, né galera? Lançamos longe, beleza, pegamos, a gente tem que sempre tá, tinha que vir automático, tá galera? Essa parada aqui tinha que vir automático aqui pra gente aqui, ó, vamos pegar esse baúzinho aqui, ó, beleza, show de bola, baúzinho da hora, que é um barril, né galera? Podia vir um barril de pólvora, né galera? Barril de pólvorazinha aí, ó, show de bola, isso aí, cara, o gráfico do jogo tá sensacional, pegamos aqui umas paradinhas aqui, ó, pega aqui, ó, tá maneiro, facinho, ó galera, facinho. Ainda não vi tubarão no jogo, tá galera? Não vi tubarão no jogo, beleza, na verdade eu não joguei, só agradei aquele vídeo pra vocês aqui, vamos ver que a gente consegue craftar aqui, galera, depois a gente pega essas paradinhas aqui, ó. Água, galera, água aqui, ó, tem uma água aqui, como é que a gente vai pra beber essa água, galera, ó, ah, dá pra beber, ó, ih, moleque, olha ali, vê se encheu, encheu, gostei, achei da hora, galera, achei da hora aqui, vamos ver nossa mochila aqui, como é que tá de mochila aqui, de comida, galera, de comida, pá, a gente tem que começar a fazer as paradas, né galera, tem que começar a fazer as paradas aqui, aqui tem o martelo aqui, ah, tem aqui, ó, você clica no martelo, eu vi que o inscrito falou pra mim aí, eu clico aqui, e a gente vai craftar esse bagulho aqui, galera, ó, vamos craftar esse bagulho aqui, cadê? Vamos colocar ele aqui, ó, galera, vamos colocar ele aqui, beleza, show de bola, opa, conquista desbloqueada aí, porra, o jogo tinha que ter em português, cara, se o jogo tem em português aqui, ia ser da hora mesmo, vamos ver aqui, galera, vamos ver aqui, ó, isso aqui é o que? É pra fazer água, será? Tá? Vamos ver, galera, vamos ver, vamos ver se a gente, vamos ver aqui, ó, ah, pega aqui, ó, ué, onde que ficou a parada? Pulou aqui, beleza, eu botei a parada ali, a parada assumiu? Vamos ver, se caiu, se eu joguei fora, não, não joguei fora, estranho, vamos ver aqui, galera, vamos ver aqui, ó, vamos ver aqui, beleza, Aqui é uma parada pra gente comer, tá, galera, vamos ver se vai encher nossa comida aqui, ó, que é uma carne meio crua, né? Ó, tá maneiro, vambora, vamos ver aqui, vamos pegar o martelo aqui, vamos ver que a gente constrói aqui no martelo, tá, galera? Construindo aquela parada ali, vamos construir essa paradinha aqui, ó, beleza, show de bola, isso aqui, ó, vou botar do lado de lá, né, galera, vamos botar do lado de cá, pra, opa, dá até pra girar, hein, galera, dá até pra girar, hein, pra ficar como? Carne de pescoço, hein, galera, carne de pescoço aqui, hein, opa, será que aqui a gente coloca arrebatata? Deve ser, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, ué, pera aí, pera aí, construindo aquelas paradinhas ali, aqui é a madeira, aqui é teto, né? Aqui, beleza, show de bola, vamos ver aqui, galera, vamos ver aqui, ó, vamos pegar esse peixinho aqui, ó, vamos colocar ali, ah, tá, beleza, show de bola, e agora a gente tem que fazer o que, galera? Tem que pegar madeira, né, galera, vamos ver aqui na nossa mochila aqui, se a gente consegue jogar madeira pra cá, ah, joga madeira pra cá, ó, tá vendo aí, ó, joga batata pra cá, isso mesmo, cara, isso mesmo, tem umas paradinhas da hora aqui, hein, galera, tem umas paradinhas da hora aqui, O que a gente vai fazer aqui, ó, ó, ah, 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 moleque, e aqui, galera, ó, aqui a gente tem que botar o que, ó, botamos lenha aqui, botamos lenha aqui, aqui, acho que a gente tem que pegar o, vamos ter que fazer um, Isso aqui é um copo, sei lá, vamos craftar um aqui pra gente poder ter uma ideia, vamos craftar um aqui, beleza, chega aqui na água aqui, ó, não acontece nada, né, galera, não acontece nada na água, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir minha mochila, vou guardar esse copo aqui, beleza, vamos guardar essa madeira aqui, vamos deixar a batata aqui também, tá maneiro? Vamos craftar, pega aqui o martelo aqui, deixa pra cá, ó, martelo, tinha que tirar a corda daqui, né, galera, tinha que tirar a corda daqui, mas vamos lá, vamos craftar esse copo aqui, ó, galera, craftar esse copo aqui, e vamos ver, tá? Craftamos o copo aqui, show de bola, clica aqui no copo aqui, e vamos aqui, ah, lá, você enche, enchemos aqui, ó, beleza, vamos colocar aqui, ó, agora sim, parceiro, agora sim, vamos deixar ele já cheio aqui, né, vamos deixar ele já cheio aqui, Vamos ver se não dá pra colocar mais, beleza, show de bola, já conseguimos umas paradinhas aqui, tá, galera, vamos craftar mais, mais chão aqui pra gente, não dá pra craftar, a gente precisa de corda, tá, galera? Pra gente fazer corda aqui na parada aqui, cadê? Vamos ver se, pra gente fazer corda, tá, galera, aqui, ó, aqui a gente faz corda, né, beleza, vamos ver se quanto a gente faz de corda aqui, ó, 12 cordas aqui, show de bola, 12 cordas, né, então vamos, vamos aqui fazer mais um chãozinho, né, galera, pra proteger aqui, né, proteger aqui, se vier um, Um tubarão aqui bolado, galera, ele não derruba a nossa, nossa parada aqui, né, então aqui, ó, já fechou aqui, beleza, show de bola, vamos começar a pegar aqui as paradinhas, galera, vamos começar a pegar aqui as paradinhas aqui, pra gente poder aumentar a nossa jangada, né, galera, aumentar a nossa jangada aí, beleza, show de bola, pega aí, ó, opa, coletei, vem aqui pertinho, né, galera, vem aqui pertinho, opa, cadê? Ah, tá, pensei que não ia dar pra pegar, então a gente tem que se ligar aqui, ficou no meio do caminho aquela parada ali, mas tá maneiro, tá, ficou no meio do caminho ali, beleza, show de bola, pega aí, ó, Boa, ô, moleque, a parada tá ficando como? Ih, ó lá, peguei, era pra pegar, estranho, né, galera, estranho, será que eu tô distante? Tá ficando de noite, né, galera, tá ficando de noite, aí a parada fica diferente, né, galera, a parada fica diferente aqui, ó, vamos coletar aqui, tá maneiro, O que a gente vai botar aqui na parada aqui, ó, vamos ver o que a gente vai botar aqui na parada aqui, o peixe tá aqui, ó, de boa, vamos comer o peixe aqui, ó, tranquilinho, tranquilinho, vamos pegar a batatinha, galera, vamos pegar a batatinha aqui, enquanto a gente come esse peixinho aí, agora a gente não morre mais de fome, né, galera, descobrimos como é que a parada funciona, tá, vamos pegar a batata aqui, vamos botar a batata ali na parada, né, galera, vamos botar as batatas ali na parada, tá maneiro? Só dá pra botar uma batata de cada vez? Deve ser, hein, só dá pra botar uma batata de cada vez aqui, hein, pega a madeira aqui, ó, vamos pegar a madeira aqui, e vamos lá, vamos lá, vamos botar aqui madeira, show de bola, vamos lá, botou madeira, só dá pra fazer uma batata de cada vez, então, galera, vamos guardar as paradas todinhas aqui, ó, madeira, pá, corda, essa parada aqui também, água, vamos beber água aqui, né, galera, vamos beber essa água aqui, essa água aqui, a gente de repente faz o seguinte, Vou deixar essa água aqui, pra gente pegar essa daqui, né, galera, vamos beber essa daqui, pra gente ver quanto que enche dela, ó, ele não enche muito não, mas tá maneiro, beleza, show de bola, cadê? Ativa aí, pega aí, ó, pega aí, ó, pega aí, ó, ué, não era pra pegar? Era pra pegar água aqui, ah, não, é aqui que pega água, galera, ó, aqui pega água, é isso aí, aí você enche aqui, ó, hehehe, enche aqui a parada de água, beleza, show de bola, vamos lá, coloca aí, ó, ah, moleque, aí sim, galera, aí sim, ficou maneiro, ficou maneiro, show de bola, e vamos lá, galera, copo tá vazio, copo tá vazio, pega ali, ó, beleza, show de bola, tinha que vir no automático, né, galera, tinha que vir no automático aqui, né, Tinha que vir no automático aqui, ó, pega, ô, peguei, galera, quase que passa, hein, eu tenho que construir mais ali, porque essa parada que tá no meio aqui tá me atrapalhando, tá, galera, tá me atrapalhando, tá complicando demais, tá, tá complicando demais, vamos lá, tuba, vamos lá, não peguei, errei, show de bola, a gente passa aqui, galera, a gente pega aqui com a mão aqui, ó, tá maneiro, porque a gente não precisa ficar gastando nossa paradinha, tá, galera, não precisa ficar gastando nossa paradinha aqui, vamos lá, vamos, tinha que ter uma parada automática pra poder você voltar nas parada, né, galera, pra você voltar nas parada aqui, cara, de noite fica muito ruim, mano, fica muito ruim pra gente enxergar aqui de noite, hein, amanhece o dia logo, amanhece o dia logo aí, boa, pegamos aí mais madeirinha pra gente, né, galera, mais madeirinha pra gente aí, ô, moleque, comidinha aqui, a água já tá feita, a água já tá feita, vamos ver, vamos ver se a água já tá feita, beleza, show de bola, bebemos aqui, já acabou o nosso copo? Estranho, pega aí, mano, pega aí, utilizar aqui, tá maneiro, tem que pegar duas vezes? Acho que é, hein, galera, acho que é, hein, acho que tem que pegar duas vezes aqui, vamos lá, não, porque já tá cheio, né, galera, já tá cheio, deixa eu ver como é que tá a parada aqui, ó, o copo veio pra cá, hein, galera, o copo veio pra cá, vamos lá, vamos utilizar o nosso copo aqui, A água ainda não tá, ah, acho que tem que botar, tem que botar madeira aqui, quer ver? Tem que botar madeira aqui, ó, 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 isso mesmo, cara, isso aí, caraca, é muito lenta a parada aqui, cara, a parada aqui é muito lenta mesmo, tá, entendeu? Você tem que fazer várias paradinhas aqui, vamos lá, pega a palinha ali, ó, boa, isso aí, ó, já estamos começando a ficar rápido no jogo, hein, galera, já estamos começando a ficar rápido no jogo, boa, isso aí, molecada, isso aí, ó, tá vendo aí? Construímos a parada de fazer água, construímos várias paradinhas aqui já, hein, beleza, show de bola, coleta aí, será que dá pra fazer mais corda? Vamos ver se dá pra fazer mais corda, eu quero água, galera, eu quero água, agora a gente pega a água aqui, ó, cadê? Não tem, pô, não tem água? Vamos lá, pega aí, beleza, ah, ele joga fora, tá vendo? Boa, despejou ali, certo, joga madeirinha, joga madeirinha ali, cadê? É, rapaziada, eu tô meio perdido aqui nessa parada aqui, deixa eu ver, o que eu vou fazer, galera, eu vou beber essa água aqui, cara, vou beber essa água aqui, não vou morrer de sede, não, e a gente vai pegando esqueminha na parada aqui, né, galera, vai pegando esqueminha na parada aqui, essa água aqui, de repente a gente consegue no... De repente a gente consegue na... nas caixas, alguma coisa desse tipo aí, né, galera, alguma coisa desse tipo aí, vamos pegar aqui, vamos botar a batata lá passar, né, galera, vamos botar a batata passar aqui, ó, vamos pegar essa, vamos comer, beleza? Comemos aqui, de boa, e vamos botar essa outra aqui passar aqui, galera, vamos botar essa outra passar aqui, bota madeira, show de bola, aqui, ó, não precisa mais botar madeira, a gente precisa de copo, né, galera, precisa de copo, beleza, tá maneiro, é, molecada, pega aí, ó, boa, palinha pra gente, Palinha pra gente, eu quero fazer, eu quero fazer mais corda, tá, galera, quero fazer mais corda aqui, vamos lá, pra gente poder ficar com, ó, bonita aqui, mais cinco cordas aqui, tá maneiro, pega o martelinho aqui, ó, galera, pega o martelinho, vamos lá, craftar aqui, galera, craftar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, ó, boa, vamos ver se dá pra colocar aqui, ó, show, agora tá ficando bonita a parada, ó, já tá ficando bonita aqui, aqui já não dá mais, tá, rapaziada? Então, rapaziada, deixa nos comentários o que vocês acharam aí, nós já fizemos duas construções aqui, ó, a gente vai evoluindo, valeu, tamo junto, abração, fui!